Tão gostosinho Na praia, na rua, no supermercado É a maior curtição Vem garotada, vem ligeirinho Vem pegar esse fofinho Tão gostosinho 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 Vem garotada, vem ligeirinho Vem pegar esse fofinho Tô, 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 tôzinho É que bar, me que bar, me que bar Queremos entrar todas as tampotinhas Ele é a maior sensação Tô, tô, tôzinho Tá, bem, vouvir Tô, tô, tôzinho É que bar, me que bar, me que bar Queremos entrar todas as tampotinhas Ele é a maior sensação Tô, 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 tôzinho Tá, bem, vouvir Tô, tô, tô sozinho Esse bar, esse bar, esse bar Querendo em pé todas as tampotinhas Ele é a maior sensação Tão confusinho Na praia, na rua, no supermercado É a maior curtição Vem garotada, vem ligeirinho Vem pegar esse fofinho Praia, na rua, no supermercado É a maior curtição Vem garotada, vem ligeirinho Vem pegar esse fofinho